E aí, pessoal da cidade de Patos, na Paraíba, tudo bom? Aqui quem tá falando é o Fábio Lucindo e eu tô gravando esse vídeo pra fazer um convite pra vocês participarem do Festival Play Comic, que vai acontecer aí na cidade de vocês, em Patos, na Paraíba, no dia 29 de março, no Colégio Cristo Rei. E eu vou participar, eu vou até aí pra basicamente conhecer vocês, a gente vai poder conversar à vontade sobre dublagem, é claro, e sobre alguns dos personagens que eu acabei dublando durante a minha carreira, beleza? Então, eu tô muito ansioso pra ir até aí pra conhecer vocês e eu espero que vocês também compareçam. Eu escolho vocês, hein? Até lá, gente, se vê!